A questão da trincheira é bem ressaltada nos comunicar as pessoas, porque houve um impasse sobre a compra do terreno para as outras casas, para o colégio agrícola e as casas da trincheira, as 48 casas. Mas deixar bem claro para a população que as casas da trincheira, as 48, o local está definido, o local não vai ser mais, é aquele local que nós decidimos, levamos os moradores até o local, eles aprovaram. Então nós estamos esperando que eles fiquem tranquilos, que as casas vão ser naquele local e quanto antes nós construir, melhor é para a administração. Tem uma previsão de quando inicia as obras? A intenção nossa é nos próximos dias nós começar a mexer no terreno e abrir as ruas e para que nós podemos liberar para a cooperativa, a cooperativa que vai construir, poder já começar a mexer com as obras, porque a intenção nossa seria num ano e quatro meses se passou. A nossa intenção é num ano entregar essas casas para as pessoas que nós retiramos do local. Hoje, por exemplo, nós gastamos com aluguel social é R$ 480 cada família que nós pagamos. Então, para nós, quanto antes nós liberarmos as casas, sobraria esse dinheiro para nós investir em outras, até quem sabe em novas moradias. Então, eles que são os beneficiados, fiquem tranquilos. Eles me procuraram ontem e hoje pedindo sobre a questão que as casas não iam mais sair no local. Não, as casas vão sair lá e nós vamos construir o mais rápido possível. A obra também da trincheira já começou, nós tínhamos a expectativa que começasse logo. Eu acho que agora as coisas começam a andar e nós também começamos a construir as casas. E o aluguel está tranquilo até o momento? A negociação com as famílias está tudo tranquilo? Tudo certo. O município está depositando até o dia 10 de todo mês, está na conta das pessoas, o aluguel, nós estamos pagando certinho. Então, que fique tranquilo. Eles estão recebendo, eles estão felizes. Só houve esse impasse por causa de... Houve uma negociação de um terreno próximo com o Colégio Agrícola, que fica próximo aonde nós vamos construir as 48 casas. Mas que não tem nada a ver com as casas da trincheira.